Para Viver Bem, com Humberto Pazian Olá amigo da Manhã Boa Nova, tudo bem? Espero que tenha começado muito bem o seu dia e eu acho que isso está intimamente ligado a como você terminou seu dia ontem, não é assim? Se você cometeu algum excesso, de qualquer área se você correu demais, se você não fez nada, comeu muito se você costuma beber, bebeu demais, não importa se você extravasou de alguma forma no dia de ontem hoje com certeza há um reflexo disso, além de ação e reação e me parece que muitas vezes nós cometemos excessos não são só excessos físicos, materiais, mas excessos mentais também às vezes, já reparou, quando nós nos envolvemos em algum tipo de conversação que não é muito legal, no sentido de falar bem das pessoas ou seja, nós não falamos bem, falamos mal ou de alguém que cometeu algum ato, de alguma situação do país, do mundo alguma pessoa especificamente, ou um grupo de pessoas e nós nos excedemos nessa conversa nós colocamos uma energia muito pesada e depois esquecemos mas o corpo, o astral, não esquece essa energia fica em nós se nós atraímos entidades espirituais por causa disso elas não vão esquecer elas ficarão ali, alimentando-se daquela energia gosmenta se é que essa palavra representa bem essa coisa tão ruim que fica em torno de nós fica na nossa aura fica fazendo parte de toda a nossa energia porque naquele momento que nós estamos criticando, falando é como se esse líquido lodoso estivesse em volta de nós eles estão tentando deixar uma coisa bem nojenta para que entendam o que representa isso e não é só falar mal no sentido de raiva não, também a calúnia, a maledicência, a inveja a falsidade, que é muito comum, infelizmente falsidade é quando fala-se mal de uma pessoa e a pessoa não está e aí encontra a pessoa e beija e abraça isso é muito comum nós brincamos com isso, nas piadas, nas conversas mas realmente acontece muito e tem um momento que a gente tem que olhar para o espelho e pensar será que eu sou assim? será que eu estou fazendo isso? se estou, é hora de mudar porque assim como excedemos hoje, sofremos amanhã se pensarmos na vida como o hoje e o pós-vida como amanhã você já sabe como vai acordar do lado de lá, né? tá bom? é a reflexão de hoje espero que você continue tendo um ótimo dia tá bom? fica com Deus